isso aí maquitinho primeirinho do dia ó primeirinho do dia ó maquitinho na pegada primeirinho do dia até pela asa agora maquitinho na pegada primeiro do dia maquitinho na pegada hoje domingão 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 hoje solta maquitinho solta maquitinho hoje domingão solta maquitinho hoje domingão acho que é dia 26 25 é 26 hoje acho que é 25 de novembro 2021 maquitinho na pegada hoje domingão só tava aí a soltura dava galera hoje domingão ó primeiro que bate primeiro que fica maquitinho na pegada valeu galera